Notícia a toda hora, oferecimento, Rafé, ferro e aço, telhas metálicas para sua obra, rapidez e qualidade pra você. Estamos de volta com o Notícia a toda hora pra você aqui na TV Alterosa. E a Prefeitura de Juiz de Fora anunciou na última semana a construção do Parcão, um espaço criado especialmente para que as pessoas tenham momentos de lazer com seus cães. As unidades serão construídas em canteiros já existentes. Para a segurança dos futuros usuários, o Parcão será cercado com grades. A entrada deverá ser feita através de portões. A previsão é de que as obras tenham início no próximo mês. Daqui a pouco a gente volta com mais notícias da região pra você aqui na TV Alterosa. Confira também em nosso site alterosa.com.br barra Zona da Mata. Notícia a toda hora, oferecimento, Rafé, ferro e aço, telhas metálicas para sua obra, rapidez e qualidade pra você.